O Castellucci, quem é que tá de saída do Bahia, hein, Sr. Gustavo? Ah, olha ele aqui, ó. Já tá com a foto aqui na nossa tela, Ricardo. O Ronaldo, isso, atacante do Bahia. Jogador jovem, 21 anos apenas, se despediu ontem, como você pode ver aqui na rede social pessoal dele. E aí, ó, horas depois, já apareceu na rede social do novo clube. Tá aqui pra... Inclusive, coloquei a tradução aqui, pra quem conseguir ler, tá na letrinha miúda, mas é a apresentação do Ronaldo, né, lá no Levisk Sofia, um clube da Bulgária, vai jogar de azul agora, camisa 18, e aqui tá escrito, inclusive, na grafia local. Tá em búlgaro, tá escrito, claro, Ronaldo. Mas, enfim, tá em búlgaro, né, uma língua eslava difícil a compreensão, mas o Ronaldo, com certeza, vai ter tradutor por lá, pra poder ajudar. Deixa eu, inclusive, pedir pra rodar imagens dele aí, da apresentação dele já lá no novo clube, né, na despedida, ele... Você tá vendo aí algumas imagens dele ainda jogando pelo time do Bahia, vai jogar na maior cidade da Bulgária, o Levisk Sofia já foi campeão 26 vezes, e aí você tá vendo imagens do Ronaldo. Horas depois já tinha esse vídeo rolando dele aí, na apresentação lá na Bulgária. Bom, ele não vinha sendo utilizado pelo Bahia, viu, Ricardo? Ele já tinha alguns jogos desde maio, que ele não participava dos jogos pelo Bahia. Jogador jovem, 21 anos, 43 jogos com a camisa do Bahia, três gols marcados apenas. Então, boa sorte pro Ronaldo lá na Bulgária. É um dos maiores clubes lá do Campeonato Búlgaro. Tomara que ele dê certo por lá. Olha o que ele tá dizendo aqui, ó. Só voltando aqui, por favor, André. Só pra destacar, desejando boa sorte com a camisola. Camisola. É porque a tradução, né, ela é feita no sentido literal, e o português de Portugal. Então acaba indo camisola, como se diz lá. Tchau, tchau.